Olá, muito boa noite para vocês, estamos chegando, está começando o programa Jogo Aberto pela TV Tarobá, o seu tradicional programa de entrevistas das noites de sábado aqui na TV Tarobá. Lembrando que nós também estamos ao vivo no Facebook, a nossa live entra no momento em que o programa também entra no ar. facebook.com.br tarobalondrina. Está chegando aquele período em que todos têm um compromisso com a Receita Federal. Está chegando o período do Imposto de Renda Pessoa Física a partir do dia 15, já se abre o período para a entrega da declaração, o ajuste que eles chamam, da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. E para falar a respeito desse assunto, convidei nada mais nada menos do que o meu querido Luiz Fernando Cabral para participar com a gente do programa, Luiz Fernando. Boa noite, prazer te receber aqui. Boa noite, Fernando, boa noite a todos, é um prazer estar de novo aqui no Jogo Aberto, estar aqui com você e com toda a equipe. E tomara que a gente consiga esclarecer aí algumas dúvidas e ajudar todo contribuinte nesse momento, né? Ele vai chegar agora, não tem jeito. É duas que a gente sabe no Brasil, é o Carnaval e o Imposto de Renda. Passou um, já preparou outro. Agora, a gente só não fica separando os documentos do Carnaval, né? Espera o Carnaval passar. O Carnaval, a gente cria uma expectativa só do prazer. É verdade. E depois, Luiz Fernando, então quais são os documentos, quais são as informações que nós, contribuintes, né? Falando do contribuinte pessoa física, já devem providenciar para ficar com tudo certinho, tudo em dia, entregar depois para o contador, de bombejada, digamos assim. É, o contador agora começa aquele momento de chamar o cliente e o contribuinte, olha, vamos, precisamos disso. São vários documentos que são necessários e declaração do Imposto de Renda, ela é muito pessoal, né? Então, cada um vai ter uma realidade, cada um teve uma forma de rendimento, movimentações bancárias, patrimônios que foram aumentados ou diminuídos. Então, cada um vai ter que ter a sua estrutura. Mas existem aqueles documentos que são, que não tem como não fazer presente. Então, os informes de rendimento dos bancos, você, conta corrente, conta poupança, ou outros tipos de contas que você possa ter, por exemplo, uma conta de uma corretora ou de investimentos, que a gente, com o escritório lá, trabalha muito com o mercado de capital, muito com o investimento, então a gente gosta de deixar bem claro. documentos de bens que você tem, bens móveis e imóveis, que são fundamentais para você constituir o teu patrimônio. Despesas, essa daí é o mais importante. São vários documentos importantes, mas aonde o contribuinte é importante? São as despesas, principalmente se ele vai ter que pagar ou vai ter restituição. Então, eu posso pagar ou eu posso ter restituição. Então, os pagamentos que ele tiveram durante o ano pode aumentar a restituição dele ou pode diminuir o impacto tributário dele. Então, os pagamentos com a sua saúde, educação, são os documentos, despesas dedutíveis, que a gente gosta de dizer, são fundamentais para que ele possa, novamente, ou aumentar a restituição dele, porque você comprova que você teve um gasto mais do que você recebeu, ou então o governo te restitui um valor, ou se você está pagando imposto de renda, essa documentação serve para diminuir a base de cálculo, porque você também teve desembolso financeiro por despesas, que pode ajudar também a você pagar menos imposto. Perfeito. O fato do governo ter feito uma pequena correção ali na tabela, aumenta muito a base de pessoas que não estariam obrigadas, e esse obrigadas eu coloco entre aspas, porque o Luiz Fernando vai até falar para a gente, de repente eu sou um pequeno contribuinte, não tenho, não estou dentro daquele escopo, daquele espectro obrigatório, mas eu tenho lá umas açõezinhas na Bolsa, eu tenho lá uns fundos imobiliários, alguma coisa assim, aí a coisa já começa a mudar de figura, não é Luiz? É, o que o governo fez agora, e é preciso ponderar que ele vai começar a partir de janeiro de 2024, e essa declaração agora é referente a 2023, então ainda servem as regras do passado. Perfeito. Então já teve retenção do imposto na fonte, então o contribuinte que lá atrás já teve em algum momento vai ter que cumprir agora. Então a mudança é a partir de 2024 referente a 2025. Então é para o ano que vem que isso vai... É para o ano que vem. Então o que o governo fez? Ele simplesmente acompanhou um pouco a taxa de juros ali, acompanhou um pouco a inflação e grada... Veja bem, taxa de juros alto, inflação alta, o cara que é um assalariado, ele teve um aumento em algum momento, seja pelo decídio, seja por um aumento salarial, então ele aumentou um pouquinho a faixa ali. Não vai ter muito impacto. Na minha concepção não vai ter muito impacto. Aqueles que já estavam obrigados esse ano vão continuar obrigados nos próximos anos, e aqueles que estavam desobrigados esse ano é bem provável que também se mantenha a desobrigação ano que vem. Acho que essa mudança não vai ser um fator de agora muita gente vai entrar ou muita gente vai sair. Não, para mim vai continuar no equilíbrio, até porque são sete a oito critérios que podem levar uma obrigação da entrega. Então só o salário que foi onde o governo mudou, ele é um aspecto que pode levar a obrigação, mas tem mais sete ali para frente. Aí você tocou no assunto, pô, eu tenho umas ações, posso estar obrigado. Eu tenho renda fixa, posso estar obrigado. Comprei uma casa e vendi uma casa e tive ganho de capital, posso estar obrigado. Poupança, pode me levar a uma obrigatoriedade dependendo do montante que você tem alocado. Então são vários critérios ali que por hora eu possa estar obrigado, não somente pelo salário. Luiz, o governo, a Receita, ela já tem a base de dados lá de todo mundo que faz as declarações anualmente. Aliás, eles até facilitaram a vida de quem tem uma declaração simplificada de simplesmente atualizar. Vamos falar numa linguagem bem simples, você simplesmente atualiza lá os seus dados. Ah, trocou de carro? Trocou. Ah, trocou de apartamento? Trocou. Vendeu? Mudou. Como que o contribuinte deve atentar, para que ele deve atentar nesse aspecto aí, das mudanças de um ano para o outro? O que o governo criou? A tecnologia de informação favorece isso. Então hoje você vai vender um veículo, é tudo digital. O próprio cartório hoje é digital, então os registros são digitais. Então o governo busca esse banco de dados e ele já demonstra para você que ele sabe das transações que você tem. E aí ele já preenche a sua declaração depois de ano, um pré-preenchimento que a gente gosta de dizer. O X da questão é que esse pré-preenchimento tem que ter muita cautela porque ele espelha a realidade. Está errado? Não, não está errado. Só que existem outras informações que podem ser ponderadas ali e que o governo não traz. Então, por exemplo, eu tenho o meu salário efetivado pelo DCTF Web, pela DIRF, a Receita sabe. Mas o que ela não sabe é que eu tenho dois dependentes, ela não sabe que eu tenho uma despesa com educação. Ou até ela sabe, mas ela leva, mas depois eu vou ter que confrontar essas informações. Eu posso ter uma perca, eu posso ter... Então vários fatores que muitas das vezes não são levadas ainda de forma 100% no pré-preenchimento, faz necessária uma reavaliação. E outra, muitas das coisas o contribuinte tem que aceitar para que possa levar. Ah, eu vou fazer qualquer operação digital, você tem que... Se você utilizar o certificado digital ou o código de acesso, leva. Mas se você usar outros meios, não vão levar. Daí pode ser que a sua declaração tenha informações faltantes. E essas informações faltantes podem fazer com que você caia na malha fina. Então o pré-preenchimento para mim, ele é uma facilidade em que você não vai esquecer de alguma coisa que o governo já sabe. Mas fora daquilo ali, existem outras situações que você vai ter que ponderar. E aqui como contador, eu preciso dizer, a declaração do imposto de renda, ela é um ajuste em o quanto você tem de remuneração, o quanto você tem de renda e pela evolução ou declínio patrimonial. Então se você aumentou o seu patrimônio, as suas fontes de renda têm que ser compatíveis para isso. Se houve um declínio patrimonial, você tem que demonstrar o porquê houve esse declínio junto à Receita Federal. Nós, contadores antigos, chamamos de caixa. Você aumentou o seu patrimônio, você tem que ter dinheiro para poder aumentar esse patrimônio. Esse dinheiro, saúde da onde? Qual é a origem? Então a declaração do imposto de renda serve também para você apresentar as origens de recursos numa evolução patrimonial ou até mesmo no declínio patrimonial, dependendo do ano que a gente tem. Aí nós entramos, acho que talvez, numa das partes mais importantes que vão chamar mais atenção na entrevista. A pessoa que é, por exemplo, CLT, tem o seu salário sagrado lá todo mês, inclusive o governo, se esse salário for acima da faixa, ele já está pegando imposto de renda na fonte. É muito mais fácil para essa pessoa. Mas nós sabemos que muita gente está empreendendo, mantendo, inclusive, a sua atividade principal, como CLT. A pessoa trabalha em uma loja, trabalha como vendedor e faz alguma coisa, uma outra coisa. Ah, eu trabalho como garçom à noite, eu tenho um MEI, eu faço uma outra atividade. Então ele tem duas rendas. Então ele tem renda comprovada para morar numa casa de 300 mil, num apartamento de 300 mil, mas ele está morando num de 600 mil. Isso pode chamar atenção e como que ele vai fazer para declarar essa outra renda paralela que ele tem? Esse é um dos maiores gatilhos de malha fina. Porque, e olha que você ponderou assim, tem outra fonte de renda e ele compra uma casa ou um bem que não é compatível com uma única renda declarada. Mas isso já é chegando lá na frente. A gente pode até trabalhar antes disso. E hoje é normal, você vê com o advento da internet, a galera está vendendo e-book, a galera está vendendo curso, a galera está trabalhando com redes sociais. Eu conheço um contador e ele é social media à noite, gestor de trafo. Aqui são essas novas profissões que vieram depois da pandemia, isso ficou muito mais forte para quem está no mundo digital. Mas também pode ser, você colocou o garçom, pode ser um prestador de serviço de final de semana, montadores, enfim. O brasileiro é muito bom em achar formas de fazer dinheiro. E aí só que ele peca nessa organização, principalmente na organização tributária. E aí quando você tem duas fontes de renda de forma registrada, por exemplo, eu tenho, na época que eu dava aula, eu tinha o escritório e dava aula, então eu tinha duas fontes de renda tributável, entrava lá e eu pagava muito imposto. Então são duas fontes de renda formal. Aquele que não tem uma renda formal, que não está ali vinculada, o que ele vai precisar se atentar, Fernando? E não é, ah, vou ter que pagar um imposto, é evitar uma malha fina mesmo. Porque hoje, você deve falar um pouquinho no off, é o PIX. Como que a Receita sabe? Cara, você fez o PIX, ela está sabendo. As transações financeiras, todo banco, acima de R$ 2 mil, o banco é obrigado a informar essa transação financeira. Pagamentos que você pode estar fazendo no cartão de crédito, a operadora de cartão de crédito também faz essas informações. E aí ele cruza, de forma automática. O Fernando movimentou R$ 10 mil, mas só declarou uma renda de R$ 5 mil. Cadê a diferença? Aí é onde cai na malha fina. Para você ter uma ideia, Fernando, de janeiro de 2024, nós temos 25 mil CPFs que foram bloqueados. É óbvio que foge um pouquinho da tua pergunta, mas só para que você possa entender o nível de fiscalização, são 25 mil CPFs bloqueados de pessoas que estavam operando criptoativos, que é da minha área, e que não declararam. E por que a Receita pegou agora? Porque o Bitcoin bateu alta. Então, houve um movimento de mercado, aqueles caras que não declararam estavam posicionados a receber, agora faz sentido, porque eles vão começar a vender, porque vão ganhar dinheiro. Então, a Receita tem como cruzar, a Receita sabe, é óbvio que ela não utiliza de toda... Ah, mas nunca me pegou. Cara, aí nós estamos falando mais de... Volumes maiores. É, eu acho de posicionamento da Receita Federal, eu acho que ela tem critérios dela, é um órgão fiscalizador e arrecador, mas ela tem os critérios dela, e aí acaba não chegando. O X é quando chegar, aí quando um contribuinte que tem duas fontes de rendas é fiscalizado, cai na malha fina e ele vai ter que declarar duas fontes de renda, ele vai perceber que ele vai ter que pagar um imposto muito maior. Perfeito. O que é dedutível do imposto de renda hoje? Hoje, saúde, educação. Educação, ele tem um limite, então não é 100%, existe um limite, dependente se é dedutível. A saúde não tem um teto, mas você, quando passa 20% da sua renda, a gente já considera que ele vai cair na malha fina, porque a Receita quer chamar para justificar, e como é que justifica? Com documentações e donas que comprovem. Então, se você tem filhos até 21 anos que são dependentes de seu, ou pai, mãe, sogra, sogro, que acima de 61 anos também pode deduzir, despesas com odontologia. Então, são várias despesas com saúde, educação e dependentes que você pode deduzir na base de cálculo quando você tem imposto a pagar, ou numa restituição, ele também diminuiu para aumentar a sua restituição. Perfeito. Bom, daqui a pouco nós vamos entrar num assunto aqui, que é a verdadeira especialidade, até ele já deu um spoiler aqui, eu vou fazer um intervalo bem rápido, e na volta, mercado financeiro, criptoativos, bolsa de valores, forex e muito mais com Luiz Fernando Cabral. Voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto